O que é preciso para trabalhar como estafeta na Glovo aqui em Portugal? Meu nome é Thiago, estou falando de Portugal, você pode ter me acompanhado ou pegado meus vídeos tanto da Irlanda como fazendo entrega também na Inglaterra ou também aqui em Portugal, que já é mais antigo. Mas vamos lá para o assunto de hoje, que é fazer cadastro na Glovo. A primeira coisa que você precisa fazer é baixar esse aplicativo Glovo Courier. Depois que você baixar o Glovo Courier, você vai precisar desses documentos e de tudo isso que eu vou falar para vocês agora. Mas se você quiser dar aquela moral para o canal, você pode curtir aqui, você pode compartilhar esse vídeo e pode clicar no link aqui embaixo, que é o link de indicação que eu deixo para vocês para poder ajudar. E tem vários outros vídeos que eu também deixo planejadinho aqui para vocês, incluindo só para falar de impostos pagados. A primeira coisa que você precisa é ter o que, gente? Uma identidade válida aqui em Portugal. Essa identidade válida aqui em Portugal pode ser título de residência, pode ser um cartão cidadão, pode ser um passaporte europeu e a Cplp, que você vai juntar juntamente com o seu passaporte na hora de subir documentos. Eu estou falando para as pessoas fazendo o que tem dado a um problema. É juntar um PDF com esses dois documentos, com o título de residência, com o passaporte e também a Cplp numa mesma imagem para você poder subir. Algumas pessoas têm dado errado, isso, porque sobe o documento diferente e a Glovo ali na hora não aceita o documento Cplp e passaporte diferente. Se você tem um passaporte europeu, até então na data de hoje, somente com o passaporte europeu você consegue. Só com o passaporte brasileiro ainda não é possível nessa data que eu estou gravando o vídeo de hoje. Depois você vai precisar de abrir a atividade de estafeta, que eu vou deixar aqui agora, aqui na tela aqui, que eu não lembro o número. E você pode, na Glovo, optar tanto para o regime de IVA, como para o regime de isenção, com o faturamento, que eu vou deixar aqui também, que já atualizou esse ano. Nesse valor você pode ser isento de IVA. Passou desse valor, você vai começar a contribuir com o IVA. Ou você já pode optar por ser um declarador do IVA já desde o começo da atividade da Glovo. Sobre tributação, eu já falei, tem um link de vídeo que vai aparecer aqui, ou ele está aqui embaixo que você pode assistir ele no final do vídeo. Fala qual que é essa diferença. Faço com o IVA ou faço sem o IVA. Tem todos lá explicando para vocês qual é o processo. Eu optei há muito tempo por ser contribuinte já do IVA desde o começo, porque tem uma dedução em algumas coisas que eu falo lá nesse vídeo. Então se você não colocar esse cai, você nem vai conseguir avançar, porque a Glovo já pede esse cadastro juntamente com a diferente dos outros aplicativos, que eu vou gravar um vídeo falando sobre o que é necessário de você ter. Depois você vai optar por essas três opções. Bike, Moto ou Carro. A Glovo até a data de hoje é a única que aceita esses três veículos, tanto moto, quanto bike, como carro. Você fazer de bike, que muita gente fala assim, Thiago vou fazer de bike porque eu não tenho moto, eu não tenho moto ainda, eu não tenho troca da carta, eu não tenho não sei o que. E depois eu troco. Tem como fazer? Tem depois que a conta for ativada. Mas todos os aplicativos aqui em Portugal, eles estão dando preferência para moto, carro, depois bike. Então a ativação às vezes que vai fazer com um, acaba não fazendo com o outro mais rápido. Às vezes as pessoas querem acelerar o processo e acaba um pouco dificultando e demorando mais o processo ainda. Tempo de ativação, já vou falar para vocês que não tem a data certa. Depois desses documentos todos, se você for fazer só de bike, encerra praticamente ali. Eles vão te mandar alguns links depois de e-mail falando qual vai ser os próximos passos e por aí vai. A Glovo às vezes manda uma mensagem por WhatsApp para a pessoa. É importante que você tenha também já uma conta em banco português para eles fazerem o pagamento. Até na data de hoje, eles só aceitam banco português para fazer esse pagamento. Revolútil, até onde que eu sei, eles não estavam aceitando. Se você já tem um banco português, você vai fazer de bike e no final, gente, acaba o seu processo aqui. Agora, para quem tem carro e para quem tem moto, o processo é um pouco diferente. Você vai precisar carta verde, que é a antiga carta verde, que é o seguro aqui em Portugal, tanto para o carro quanto para a moto. E vai precisar também do livreto, que para a gente é o documento do carro aí no Brasil, para carregar esses dois. Posso ter uma moto alugada e trabalhar na Uber Eats ou trabalhar na Glovo ou trabalhar Bolt? Sim, você pode. Desde que a pessoa forneça esses documentos. Posso trabalhar de um amigo? Posso trabalhar de um amigo. Posso pegar o documento de um amigo para fazer o cadastro? Pode fazer o cadastro com o documento de um amigo. Não tem problema nenhum. O documento de amigo do carro e da moto, tá? Não tem como. Como tem, mas isso é um assunto para um outro vídeo de trabalhar com contas de terceiro. Que se tornou uma forma, não sei o que eu estou falando hoje aqui, legal. CNH do Brasil é aceita pela Glovo. Ou você pode ter uma carta de condição válida da União Europeia, que também a Glovo, até a data de hoje, ela aceita. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comente aqui embaixo o que você quer saber. Beijo no coração, te vejo no próximo vídeo e tchau! Tchau!